A CIDADE NO BRASIL Antes de a gente nascer, alguém, talvez Deus, define direitinho como vai foder tua vida. Essa era a minha teoria. Deus só pensa no homem na largada. Quando decide se sua vida vai ser boa ou ruim. Quando não tem tempo, faz uma guerra, um furacão e mata uma porrada de gente sem ter que pensar em nada. Mas em mim, ele pensou. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?